Bom dia, pessoas lindas, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é sábado, vou iniciar mais um vlog pra vocês. Já comecei esse vídeo toda arrumada, toda produzida. A gente vai lá no Jardim de Giraçóis. E hoje o tempo tá meio nublado, mas vai ficar legal as fotos, não tá aquele calorzão. Então, vocês vão acompanhando. Depois a gente vai na Darty, que é uma loja que vende eletrodomésticos. Acho que eu já mostrei pra vocês no vlog. E a gente vai comprar a nossa panela de pressão também. E aí, vocês vão acompanhando tudo. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, bora pro vídeo. Vinícius tá todo sexy. Eu lavei essa camisa e deu uma encolhida, né? Eu falei, cara, não vai servir mais nele. E deu certo, só no braço, que tá atinindo, ó. Chega, tá até prendendo sangue, ó. Dá pra ver? Fala, amor, é músculo. Músculo. Bora correr, que não se não vai perder o ônibus. Ó, como que tá? Amor, você ficou muito forte nesse braço, ó. Ele anda até meio assado, mas não é porque tá forte não. É porque a camisa tá apertada. Tá apertada. Olha como o dia tá hoje. Não tá bonito, mas tá calor. Mas tá cinza. Lá no finalzinho, ó, dá pra ver que tá meio azul. Mas tá feio. Ó. E esse céu, gente, ó. Olha que doido. Uma frechinha só. Uma faixa só de azul, ó. Olha que legal. Olha o sol querendo sair. Mas olha a nuvem de cima, que escura tá. Ah, é? Nossa, mas olha que lindo azul ali. Estamos chegando. Pegamos o Buzz. O Buzz entrou aqui no hospital. Ficou um tempo lá. Ai, Vinícius, eu perguntei ali pro moço onde que fica os campos de girassóis aqui. Porque a gente pediu informação pro Instagram aqui da minha cidade, que uma mulher postou foto. E ela marcou aqui a minha cidade. Eu falei, ah, você sabe onde que é? Eles são, eu não sei se é homem ou mulher que direciona o Instagram aqui da minha cidade. Mas eles são, se for homem ou mulher, não sei. Um amor de pessoa. E aí ele falou, pegou a informação com a mulher onde tirou a foto e falou que era perto do hospital. Aí a Vinícius foi lá perguntar. Poxa, o Vinícius parou o moço e ele falou que precisa ir de carro pra ir lá, que fica um pouco longe. Mas, não conhece a gente que anda tudo? A gente vai andar, vamos ver. Tomara que não chova, né? Porque eu não trouxe um guarda-chuva, tô com a câmera, tá tudo exposto. Não vai dar certo. Quem deu a dica que era por aqui, foi o Instagram da região, né? Aham, o Instagram aqui da nossa cidade. E disse que era perto do hospital do outro lado. Mas o que é o outro lado do hospital? Agora, pode ser o outro lado lá ou o outro lado aqui. O moço falou que é pra cá, só que ele falou que precisa de carro. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que rode, diferentinha. Muito bonitinha, né? Nossa, linda. As casas também, muito linda. Tem aquela ali atrás que eu achei maravilhosa. Tem um pé de flor rosa. Olha ali, que lindo. Eu acho bem legal os muros daqui da França. Eles chamam isso aí só de segura cachorro. É. Tipo assim, é só pra um cachorro não entrar na sua casa. É igual nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ainda é tudo baixinho assim. Tipo assim, não é... É que a cidade segura, né? Não tem ladrão, é isso. Não é por causa de ladrão que os caras fazem muros. É só pra não entrar bicho. Uhum. Que doido, né? Demais. O povo ali fazendo churrasco. Vamos ali comemorar. Então é isso. A gente vai até ali na frente. Se não for, a gente vai. Volta pra trás, senão... A gente chama a pessoa que é a dona do Instagram daqui pra ir com nós. Como eu falei pra vocês, eu não sei se é homem ou mulher que admisse. Eu acho que é mulher. Homem aqui é mais difícil mexer em redes sociais. Só TikTok que eles amam. Eu nunca vi igual. É, mas a gente ama se enfiar no zon. Um lugar perigoso. É, aqui não vai ser não. Deixa eu ver o que tem aqui. É, aqui não tem nada. Talvez o cara estava certo. Ele falou que ele não mora aqui. O filho dele que mora. Mas ele falou que fica longinho. Porque vocês lembram, né? Quando a gente foi lá pra aquela praia. Mas fica na pista. Mas o moço que passou, a moça. O endereço do girassol falou que era do lado do hospital, tinha que subir um pouquinho. No caso, a gente já foi pro outro lado do hospital. Agora estamos desse lado. A gente não tá vendo nada. Poderia ser aqui? Poderia. Ou era aqui. Eles escolheram. Mas eu acho que não. Acho que a gente tava no lugar errado ainda. Vou ficar sem minhas fotos. Que palhaçada. Será que era aqui? Tá muita cara de ser aqui, né? E eles terem arrancado tudo. Que bonitinho aqui. Nossa, se fosse aqui ia ficar perfeito, hein? O seu até colaborou. Nossa, hoje eu tô cansada. E eu nem fiz nada. Gente do céu. Ai, o cara ia dormir agora. Mas enfim, não deu certo. É, eu de vez em quando tô assim também. Eu dou um rolezinho. Coisa assim. Cansada. Cansada. Hoje eu tô bala. Não, hoje eu tô... Deu, bateu a canseira. Enfim. Agora a gente vai no supermercado. Vamos lá ver se a gente acha... Falei pra vocês que a gente ia lá na loja de... Eletro do México. Mas não aceita o ticket. A gente precisa terminar com esse ticket. É, vai vencer. Pois é. Aí o bus chegou. Enfim, já estamos no bus. Então é isso. Aí a gente vai lá no supermercado. Que a gente achava que aceitava o ticket. Nessa loja. Mas a gente foi lá e não aceita, não. Não é que não queira comprar a panela. É que assim, o ticket vence agora. Hoje é dia o quê? Vinte e... Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vence dia 30. E aí tem mais seiscentos reais de ticket. Ali, ó. Tem um girassol ali, ó. Mudando de assunto. Girassol ali, ó. Não, será isso que o cara... É. Não, se eu estiver dentro do busão agora e ver o... Eu desço. Eu vou ficar muito revolta. Não, mas eu desço também. Não, não desço. Eu desço. Não, não desço. Não dei tudinho. Saímos do bus. Aí agora a gente está indo de a pé até o supermercado, aonde aceita o voucher. E ainda que a pede chegar lá e não tem a panela. Aí a gente viu no voucher que também aceita na Bill. Aonde a gente comprou o nosso sofá, comprou tudo. E o Vinícius acabou de descobrir que a linha que a gente vai pegar agora, ia pegar agora, a gente tinha que ligar no sábado. Eles não têm, tipo, o horário fixo pra passar na semana. Só essa linha. Aí a gente vai de a pé mesmo. É uns 20 minutos andando, mas como não tá sol, é tranquilo andar. Então é isso. A gente vai lá pra ver se tem. Se não tiver, a gente vai voltar de a pé. E até o ponto, pegar o outro bus que a Bill fica por outro lado, né? Então aí, gente. Bora lá. Chegamos. Nossa, gente, foi muito rápido. Foi mais rápido do que a gente na caça do girassol. Aqui, ó. Intermarché. Vamos ver se tem a panela. Pronto, entramos. Agora vamos ver se tem panela. Eu tava confundindo supermercados. Eu lembro daqui não tem nada, não. A Bruna falou que tem. Na minha cabeça tem. Olha! Que lindo! Quanto? 20 euros. Ah, mas não é tão... Nossa, o maior é que amarra. Olha aqui, tem até um cinto. Quer colocar pra você ver? Caraca, que lindo! Nossa, eu amei. Vamos ver, hein? É grandão. Será que não sei, amor. Deixa eu ver, pera aí. A manga. Amarra aí. Parece que eu peguei um roupão. Não sei se ficou ruim, não. Mostra aí no espelho aí. Não sei se dá pra enxergar aqui, que aqui tá escuro também. É. Não vai dar pra ver, não, gente. Não ficou... É preto, não dá pra ver o detalhe. Parece roupão. Igual assim que é roupão. Ah, achei que você ficou gatinho. Ah, não. Ó, aqui tem algumas coisas pra cozinha, algumas panelas, mas não achei a de pressão. Cadê? Ah, esse aqui acompanha. Caraca. Eu queria daquele jeito... Será que é daquele jeito? Ó, tem aqui, ó. Tem aquela ali. Eu acho que ela é menor. Olha, 60. Caraca, tá barato. Mas eu gostei disso aqui também, hein? Que vem até outra junto. Gente, tivemos sorte, hein? Por enquanto. Tá na promoção e é do jeito que a gente quer, ó. Que abre aqui. Aquela lá levantava, né? Mas essa aqui é meio que automática também. Mostra até a temperatura. E a última que tem. É a única que tem. Fala que custava 164. É, eu mostrei ali, ó. E tá por 60. Acho que é porque a caixa tá toda meia... Porque a caixa tá toda ferrada. Aham. Não sei se era o de amostra esse aqui também, né? É. E não é comum. Ela é top, ó. Que você aperta aqui, ó. Como que abre e fecha. Vamos ver como chegar em casa. Tomara que você não possa. Tomara. Eu tô no fé. Olha o micro-ondas, gente. 44 euros. Claro, né? Não é da melhor marca, mas... Não, mas o da melhor também sai 60. 60? Se for na loja mesmo de... Ó, for mini forninho, 18 euros. Queria uma churrasqueira, mano. Por isso queria uma mini churrasqueira. Poxa vida, hein? Acabamos de ver que não aceita o ticket aqui. Ai, que palhaçada, gente. E tá escrito que aceita. Vou lá na build, porque a gente precisa gastar esse ticket que vai vencer daqui 5 dias. Novamente dentro do bus. Hoje, no final de semana, vai ser só no bus. Ah, velho. Vai gastar esse trem aí. Tamo chegando já. Vamos ver se essa outra loja aqui aceita agora. Chegamos. Agora só torcer para que aceita o... Aí você fala, Bruna, por que você não passa no cartão? Porque a gente quer gastar esse, gente. Ah, 500 euros. Pois é. Aí nós perde o negócio. Então vamos ver. Primeira coisa que a gente vai fazer é perguntar se já vale. Para depois a gente procurar a panela. Achamos aqui, gente, a mesma marca. A mesma marca que a gente viu. Só vocês voltarem um pouquinho o vídeo. 120. Ok, que o modelo é um pouquinho... Mais novo, digamos. Mais abre da mesma forma. Porque lá estava 60, assim que 120. Mas a gente também não perguntou se aceita o... O Valtier. É, talvez hoje é aquele dia que tudo dá errado. Talvez. Mas faz parte, faz parte da vida. O importante é ter saúde, não é mesmo? Faz parte, gente. Ninguém se desanimou. Então agora a gente vai num restaurante comer hambúrguer. Porque assim, deu tudo errado, pelo menos o hambúrguer vai salvar. O senhor espera, hein? É, dá vontade. O senhor espera, hein? Dá aquela descontadinha na comida. É errado, é errado, mas... É. Então é isso. Agora a gente pega o ônibus. E partiu. Nossa, eu tô até meia dopada, assim. Ó, já até bati minha meta. Minha meta do dia. 10 mil passos. Pelo menos andamos, né? Aí tudo que a gente andou é pra poder comer agora. Eu vou até pedir uma pina colada, uma sobremesa. Só pra descontar minha raiva. Então é isso. Agora vamos aqui esperar o bus. E vamos direto pro restaurante. Olha isso, gente. Temos dois. Dois desse aqui. Esse aqui é mais pra viagem e comida. Aquela ali é pra gastar em roupa, em presente. Aí a gente tá na dúvida se algum restaurante daqui também aceita. Porque se não, meu anjo, a gente gasta tudo isso aqui em comida. Sem problema algum, já que, né? Esse aqui vence na quinta-feira. Então domingo não abre nada aqui na cidade, né? Ah, a gente tem caça assim. Agora já é sábado. É. É que não escurece. Mas na segunda e terça tem mais quatro lojas aqui que é certeza que aceita já. Aham. Que vende roupa. Vamos lá buscar de roupa, então. É isso. Perder a gente não vai, né? Que forma muito. 80 euros, gente. 80 euros. Aí a gente compra até aquele vestido. Devia ter gastado na Disney, né? Pois é, na Disney aceitava. Inclusive eu comprei a minha caneca, aquela maravilhosa, com o ticket. Agora sim, gente. Finalmente. Finalmente. Pedi um hambúrguer double. Que o Vinícius falou, ah, e se você não aguentar, eu como. Que é óbvio que vai acontecer isso, né? Vai ser um porco grelhado e marinado com molho barbecue. Vai bacon, cebola, picles e um molho de cheddar. Pensa. Se esse hambúrguer não vai ser top. Aí eu pedi uma penacolada que tá sensacional. Tá parecendo um suco de abacaxi. Tá bem leve de álcool. Falta só um leite condensado, entendeu? Para ficar perfeito. Se liga nesse hambúrguer. Tutu pão. Olha isso. Nossa, tá muito contra a luz. Vocês não tão vendo nada, mas... Caraca. Olha o do Vinícius. Agora sim, amor. Agora sim. Entendeu? É que o dia hoje deu tudo errado. Aí falou, não, a comida vamos recompensar vocês. Que delícia. Bora comer. Olha isso. Mano, tá vendo sua cabeça. Coloca do lado aí. Não. A minha cabeça tem que ser muito grande. Mano, se for... Se for bom, é bom. Vai aí, vem. Olha isso. Dá um leio. Dá pra ver que é desfiado? Em francês fala, dá um cuan. Dá um cantinho. Olha aqui, gente do céu. Perfeito. Dá um cantinho. Vai. Olha, tá pingando o molho. Nossa, mano. Perfeito, né? Eu sempre acerto, cara. Eu sempre acerto. Não sei por que eu não peço as mesmas coisas com a Bruna. Gente, perfeito. Ficou mais barato que esse aqui. Mano. Olha isso o tanto. Vamos ver. O setelo do Vinícius também tá sensacional. Tá desmanchando. Tá igual do Baltic. Muito boa. Muito boa mesmo. Melhor que o nosso prato ontem. Com toda certeza. Ontem, quando eu vi esse hambúrguer, eu já queria pedir. Mas eu fiquei meio assim por ser almoço. Mas, né? Perfeito, gente. Olha isso. Menina. Maravilhoso. Perfeito, gente. Batata não dá. Ou eu como lanche ou como batata. Ainda sobrou metade do meu lanche que o Vinícius comeu. Tá bom, né? Maravilhoso. Nossa. Tô até mais feliz agora. Ó, pra quem tem curiosidade pra saber quanto que fica, o meu hambúrguer, que eu acompanho a fritas, mais o do Vinícius que eu acompanho a fritas. E a entrada, igual a gente teve ontem, pães, pães com aquela saladinha. Você pode pedir quantas vezes você quiser. O pão e a saladinha. Isso. E mais as bebidas. Ontem a gente não pediu bebida. A gente pegou só carrefendã, que é a água da casa que você não paga. E ontem ficou 30 e pouco. Eu peguei sobremesa também, né? Ficou 30 ou 40? Ficou 41. Hoje, com as bebidas também, ó. Ficou 43. Aí, pra quem quer saber a conversão, é só você pesquisar o euro. Mas eu acho que tá 6 e pouco. Então você faz 43 vezes 6. Uma hora depois... Olha, se vocês acertarem que a gente tá indo fazer... Nossa. Vocês não estão acreditando, não. A gente vai fazer aquele mesmo caminho que a gente fez pra ir no mercado. Agora são 6 e pouco da tarde pra poder comprar a panela. Aí, tá muito bom. Muito bom. A gente não encontrou em nenhum lugar. E é, cara, marca boa. A mesma panela no mesmo supermercado. A gente viu do mesmo modelo no outro supermercado por 130. Gente, lá tá saindo 60. Eu acho que é só porque... Ou pode ser de monstruário, né? Mas, cara, mesmo assim. Então a gente tá indo lá e vamos passar no cartão mesmo. Aí o Vinícius devolveu a panela. Eu falei pra ele, amor, passa no cartão. Ele, não, quero usar esse tipo. Usa pra outra coisa. Mas como eu falei muito na cabeça que ele não vai conseguir achar mais barata, aí vocês sabem, né? O Julio encarna. Aí tamo voltando lá. Aí, gente, ó. R$59,00. E essa marca aqui é muito boa. Só vende dessa marca. Eu achava que era ruim essa marca. Todo mundo chega lá no caixa, mas a mão é R$59,00. E a cara de taxa agora, hein, senhor? Hein? Gente! Ah, e se não for pra fazer isso, esse rolê todo, a gente nem compra, né, amor? É, assim, a gente tem uma história quando a gente compra as coisas. Mas você pergunta... Dois anos de garantia. Dois anos. Direto na loja, né? Chocada estou. Guarda aí. Enfim, mas daí que... Porque, Bruna, qual que é o desespero de comprar um panela de pressão? Claro que é usar pra tudo, né? Mas o que? Fazer dor de leite. Que esse ser humano quer comer churros. Como aqui não tem dor de leite, vou cozinhar a lata. Acabamos de chegar em casa. Aí, pras amigas ficaram na dúvida, mas acho que não funciona em todos os celulares. Mas, assim, você coloca o nome do bicho que você quer ver. Aí você arrasta. E aqui, ó, tá escrito aqui, tá vendo? Veja em 3D. Aí você já clica. Espero que dê uma... Aí. Aí, ó. Vou apontar o celular. Ah, esse objeto aqui já não funciona no celular. Ah, tá vendo? Então não é todos os celulares. Eu preciso atualizar no celular. Tá pedindo pra atualizar. Foi um bom tempo. Eu tô suajando. Vê o outro bicho aí. Pra mostrar pro povo o tamanho que fica. Gente, olha isso. É muito doido. Muito doido. Ele fica muito real, ó. Olha o tamanho dele de pé. Caraca. Aqui que é na câmera não dá pra ver direito. Mas ele pega, baixa. Ele olha pro chão, ó. Ele cheira aqui na porta. Mano, é muito doido. O povo tá olhando. Tá entendendo nada que eu tô fazendo. Não dá pra ver ele em 3D. Porque é 3D, né? No caso. Olha que doido. Olha aqui de lado, ó. Levantou ele aqui. Parece real ofici... Olha o tamanho dele. Real, real. Ah, parece real sim, mas... Eu vou chegar ali perto. Filma aí o perto dele. Vamos ver se é o tamanho perto dele. Olha. Vai pro lado, vai pro lado. Mais. Mais. O tamanho de um urso se pegar a Bruna. Olha, ele tá aí perto do C aí, ó. Pode abrir a porta aí que ele tá vigiando. Tá cheirando a panela aí. Tá cheirando a panela? Mas desistiu. Chegou a hora da verdade. Uma mulher ficou tem 2 anos de garantia. Na talco, na tampa? Não é normal? Não sei. Nunca comprei a panela que vem talco na tampa, não. Deixa eu ver. Esse é pó. Acho que é pó. É verdade. É uma borragem só. Ó, esse aqui é top, hein? E vem até uma cestinha pra você fazer no vapor, ó. Pensa numa compra que valeu a pena. A gente ganhou uns 30 euros. 30 não, mais. Que tava saindo mais de 100 nas lojas. Mas a panela é legal pra fazer isso aqui. Vamos ver. Ó, tá adito na... Você tem que apertar. Ó, não. É aqui, ó. Ó, é aqui. Aí. Prendeu? Não. Tá, prende. Prendeu? Ó, pra abrir aqui. Pra apertar aqui. Só apertar. Prontinho. Aí sim. Nossa, vou fazer de novo. Ó, ó, ó. Você aperta ali do lado, ó. Parece arma do Batman. Bom que você vai cozinhar, né? Você aperta o botão ali. Abriu. Encaixa aqui. Vou fechar aqui. Vou apertar em cima aqui, ó. Aqui você fecha e aqui você abre. Ó. Tá bom, meu anjo. Vai quebrar já a tampa. Tá bom, ó. Arrasamos. Foi perrengue? Foi perrengue. Mas, na verdade, foi burrice nossa. Ao invés da gente só ter comprado já... Tá faltando um pedaço ainda dela. Termômetro, ó. Agora eu não sei se é termômetro ou você coloca tanto. Porque ele tem mais ou menos. Ah, ele tem minutos. Não, ele tem minutos. Não, nem liga. Ah, que bom, né? Não, ele tem uns minutos. Põe mais aí, põe aí. E aí, o que faz agora? Não sei, se coloca no fogo. Tem que ler aqui o manual. Panela bonita da bexiga, né? Linda demais. Ó, como que ela é. Chique isso. E aí, vai ver, deixa eu ver o que é esse trem aqui. Aqui você seleciona o quê? Na hora de tirar o... Isso aqui é o vapor. Isso aqui é pra tirar a vitamina. Sei lá eu. Não vai ter que ler o manual. Tá tudo aqui escrito, ó. Menina, e esse galo aqui na minha cabeça? Esse turupão com... Olha. Isso aqui, ó. É uma microespinha. Tava bem pequenininha. Aí, hoje cedo, fui lavar o rosto. Eu medi errado, assim, a direção. Bati com tudo na torneira. Nossa. Mas, olha. O negócio não dava nem pra ver. Olha o galo que formou. Mas não foi a intensidade que eu bati, não. É porque ela inchou mesmo. Mas, então, é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei. E se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.